Música Roberto Kauski foi um dos maiores estudiosos de orquídeas do mundo. Paralelo às atividades empresariais, dedicou a vida às pesquisas e descobertas de centenas de espécies de plantas, em especial as bromélias e orquídeas. Ele foi um exemplo não só de amor à natureza, mas o que ele representou o Espírito Santo para o mundo. Na verdade, os trabalhos do Dr. Roberto, eles extrapolaram não só o nosso estado, mas o Brasil e chegou ao mundo. Hoje, nós temos referências em vários países de trabalhos publicados por eles, espécies de orquídeas, principalmente, e também bromélias, que foram um dos campos maiores de atuação deles, e que cerca de 1.500 espécies identificadas, catalogadas, muitas endêmicas do estado. E, com isso, mais do que só um taxonomista, que identifica novas espécies, que dá nome a espécies, ele foi, talvez, o que a gente possa dizer, um dos pioneiros em conservação da natureza. O orquidófilo nasceu em 23 de maio de 1924, em uma família de imigrantes austríacos, que escolheu Domingos Martins, região montanhosa do Espírito Santo, para viver. Foi nas matas, ao redor da cidade, que aprendeu a gostar do contato com a natureza, ainda menino. Sem nenhuma instrução acadêmica, começou a coletar espécies e a catalogá-las. Suas descobertas estão registradas em publicações científicas editadas no Brasil, Estados Unidos, Japão e em países da Europa. O Roberto Kauski, ele era um autodidata. Ele, acompanhando seu pai, desde novo, aprendeu a amar e a cuidar, não só da floresta, mas das suas espécies, especificamente as orquídeas e as bromélias, e trouxe muitos cientistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para essa região, fazendo com que as pessoas, talvez, conhecessem um pouquinho e amassem do jeito que ele amava essa região. O seu Roberto, desde os 9 anos de idade, ele se dedicava a tudo isso aqui. Ele trabalhava na empresa com o pai, mas a grande paixão dele era isso aqui, era o meio ambiente. Tem várias pessoas que nem conhecem Vitória, que só passaram pelo aeroporto e subiam direto para Campinho, para conversar com ele, daqui mesmo voltava. Então, ele era uma pessoa muito querida, muito reconhecida no meio científico. O ambientalista fez descobertas de novas espécies, tanto na flora como na fauna. Dentre os achados, está o sapo Filodites, que vive dentro das bromélias e se alimenta de mosquitos. Já a orquídea de três pétalas centrais, ou labelos, é considerada uma raridade dentro da comunidade científica. Uma das maiores descobertas do Roberto Kautsky foi essa planta que, na natureza, a gente não sabia da existência, ainda cientificamente. Porque todas as plantas de orquídea têm as partes muito diferenciadas, os labelos das pétalas. E essas são totalmente iguais. Os labelos você não faz distinção. Então, isso a gente achou uma coisa muito importante de ter aparecido. Porque se não fosse o esforço dele, de algumas pessoas que o ajudaram, isso não teria vindo à tona, cientificamente. E isso foi um marco onde você chega e fala dessa planta. Todo mundo lembra do Kautsky, que lembra do Espírito Santo. O Roberto Kautsky deixou não só essa planta dos três labelos como um legado importante, mas também ele catalogou seis outras orquídeas super importantes. Ele tem homenagem com o nome dele, homenageando várias e várias plantas que foram dadas em homenagem a ele, pela sua descoberta. Então, tem um legado enorme. A gente não pode só se deter a essa planta, porque ele descobriu muita coisa. Tem muita coisa importante que veio a partir das descobertas dele. Quando ainda nem se falava em consequências de desmatamento e extinção de espécies, Roberto Kautsky cedeu terras da própria família para tornarem-se área de preservação ambiental. Numa época que não havia nenhum incentivo para criações de reservas particulares, que hoje a gente chama RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, que tem toda uma política de incentivo para isso, ele, naquela época, sem nenhum incentivo específico, nenhuma demanda para isso, ele definiu uma área da propriedade da sua família para a preservação. E, além de preservar, ele enriquecia essa área com espécies que ele ia salvando dos desmatamentos que ocorriam na região. Então, as bromélias, as orquídeas, ele percorria as áreas de desmatamento, levava esse material que ele resgatava e introduzia esse material nessa área preservada. É uma coisa muito pioneira, porque hoje há incentivo, inclusive com pagamento por serviços ambientais, a quem faz isso. E, naquela época, é de uma coisa completamente dele, ele desenvolveu essa... Na verdade, era uma sensibilidade dele de poder doar parte do seu patrimônio, da sua família, muito mais do que para servir para as pessoas ali da família dele, era para perpetuar e essa área hoje está lá, rica, com essas espécies significativas. E esse reconhecimento, mais do que nosso, dos capixabas e dos brasileiros, é da comunidade científica internacional. Ele foi uma pessoa, antes de tudo, assim, desbravador. Começou com o pai dele, toda a parte de preservação ambiental, e ele pegou isso como um projeto de vida, a gente entende aqui como botânico, né? Porque ele desprender de uma área grande da família, valiosa, numa cidade tão, né, cobiçada como um campinho, e deixar aquilo como preservação do meio ambiente, foi um desprendimento da pessoa. Então, a gente via isso nele. Ele não media esforços para preservar aquela área, para deixar pessoas entrarem, para estudar. Ele era uma pessoa, assim, para a gente, um empreendedor da natureza. Ele tinha uma vontade muito grande de que as pessoas estudassem, fossem até lá e aprendessem com ele também, todo o conhecimento que ele tinha prático daquela área. E seu Roberto recebeu aqui na reserva pessoas muito importantes, cientistas importantes. Hoje nós temos 16 trilhas, cada uma, né, homenageou uma pessoa que foi importante na vida dele, geralmente pesquisadores. Fazemos um trabalho de educação ambiental com as crianças do município, com professores, crianças a nível de estado, que vêm aqui e se encantam com esse espaço. Por quê? É um espaço rico em biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Roberto Kauski, de Domingos Martins, e Augusto Ruski, de Santa Tereza, são considerados referências internacionais no trabalho pioneiro de conservação da natureza. Principalmente nesse município, Domingos Martins, que é o município do Roberto, nós temos, justamente com Santa Tereza, que também a área significativa de mata, que ainda detém, nós exportamos para o mundo como referência esses dois capixabas de grande importância, que são o Dr. Roberto Kauski e o professor Augusto Ruski. E todos eles, além desse legado, nós precisamos estar, de alguma maneira, reconhecendo e perpetuando esse nome, essa imagem que eles nos deram, para todos os brasileiros, principalmente nós, da área ambiental, da importância de conservar, porque não adianta ter uma orquídea se você não tem mais a floresta para abrigar aquela orquídea. Mesmo após sua morte, o trabalho do pesquisador mantém-se vivo. O Instituto Roberto Carlos Kauski, em Domingos Martins, promove atividades de educação ambiental e reciclagem de resíduos sólidos recolhidos pela própria comunidade local. A perpetuação do seu trabalho já tem prosseguimento na fundação e que é muito reconhecida no município de Domingos Martins e que o Espírito Santo, inclusive o governo do Estado, reconhece e apoia alguns trabalhos que extrapolam a questão só da mata, das orquídeas, também trabalha com a questão de reciclagem, de coleta seletiva, coisas tão atuais que acabaram de ser uma lei nacional aprovada que trata desses assuntos e ele já percebia isso. Eu era aluna aqui da UFES e a gente ia muito lá fazer coleta na área dele. E ele recebia a gente com uma vontade muito grande, com desprendimento. Ele largava o que estava fazendo da fábrica e vinha para lá, recebia a gente, não cansava de mostrar o que ele tinha, o que ele tinha conseguido colocar lá dentro. Ele repovoou aquela mata com muitas orquídeas e bromélias que ele coletou em outras regiões. Então, ele sempre tratava a gente, tanto os professores quanto os alunos, com muita alegria, com muito entusiasmo para mostrar o que ele tinha. Ele tinha o orgulho de ter aquela floresta ali como sendo dele. E depois a gente foi muito feliz em saber que aquilo virou um instituto, que não vai se perder, não vai deixar se dividir aquilo, nem passar aquilo para mãos de outras pessoas. A gente recebeu com muita alegria aquilo ter sido tombado pelo instituto que, com certeza, vai continuar por muito tempo ainda. Como homenagem, o ambientalista dá nome ao Prêmio Estadual que incentiva projetos ligados à área socioambiental. Roberto Kauski, mais do que um descobridor de novas espécies, é um exemplo de dedicação e amor pela natureza. Dessas 126 espécies de plantas descobertas pelo Sr. Roberto, mais de 80 estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, você tendo uma área dessa preservada, você também preserva essas espécies ameaçadas. Dá vontade de trabalhar com plantas, com animais, aquele entusiasmo. O entusiasmo que ele tinha, é isso que os meninos de hoje, novos, botânicos, têm que ter aprendido com ele. O Sr. Roberto, com 80 anos, cheguei a ver pela última vez, vamos ali, ele andava quilômetros com a gente no meio da mata, como se eu tivesse a minha idade. Então, isso era muito importante que eu falo para os meus alunos hoje, que a gente às vezes chama para ir para uma mata, vai chover? Vai fazer frio? Não sei, não estou bem. Os meninos de hoje não têm da interessa desse desprendimento que ele teve, que, segundo ele, o pai dele tinha no início do século passado, e que as pessoas antigamente tinham esse desprendimento, esse paixão, esse amor pela natureza, que é isso o mais importante que eu acho que ele deixou.